Eleições dois mil e vinte e dois. Debate ao vivo entre candidatos à presidência da república. Pra ajudar você a decidir o seu voto, convidamos pra ficar frente a frente. Simone Tebbet, Soraya Tronik, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Felipe Dávila, Luiz Inácio Lula da Silva, Padre Kelmo. Quais as propostas que cada um tem para o Brasil? Próxima quinta, depois de Pantanal.